E salve rapazes do meu canal, aqui é o Rodolfo Valizica, começando mais um vídeo de EFUTIMO MOBILE 2022 Mano, hoje vou estar contratando um lendário, mano, eu não sei se eu contrato o Messi ou Neymar Quem será, hein? Então, mano, já peço pra vocês, e se for novo no meu canal, se inscreve aí, ative o sininho de notificação Comenta abaixo e qual o lendário que vocês pegou Messi ou Neymar Demorou? Então, mano, sem mais de longa rolação, partiu, vídeo Mano, bem antes de ir lá contratar um lendário, mano Vamos contratar um Legit grátis aqui, mano, que ganhamos um giro grátis, demorou? Vamos rodar aqui Vamos gastar um giro aqui pra nós ver Vamos ver, vai vir Cinco estrelas Tomara que venha cinco estrelas, mano Vambora Vamos ver, vamos lá, caraca, sacanagem, hein, veio o goleirinho, goleiro, 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 Tá aí Gastamos o juros grátis E vamos lá, mano, e vamos lá Contratar algum lendário, mano Vamos voltar aqui E bora lá, mano Bora, vamos apertar aqui, mano Vamos lá, mano, agora eu não sei qual que eu contrato aqui, cara Se é o Messi ou Neymar Se é o Messi ou Neymar, mano, eu não sei Vamos apertar aqui, vamos ver aqui Vamos ver Ó, o Neymar, o Arles, o Casimiro, o Marquinhos, o Richard, o Suncavani, o Lucas, o Moraes, o Coutinho, o Marcelo É, tem uns bravo aqui, mano Vamos ver aqui no Messi Suárez Deixa eu ver Sérgio Ramos, Di Maria É, mano Tem uns caras bons aqui também, mano Contratar aqui, mano Neymar ou Messi Tô em dúvida, mano Mas Ah, vamos lá, né Os dois são Os dois tão da hora aí, né Os dois tão apelão demais Vamos aqui no Neymar aqui, mano Vamos contratar aqui o Neymar Contratando aqui Comprar E bora Foi, mano Ganhamos ele aqui Vamos receber aqui, ó Tudo Ganhamos bastante coisa aqui, ó Recebendo os Startinho Aí sim Tá terminando aqui o negócio É, ganhamos os negócios aqui também Vamos voltar aqui, ó Vamos voltar aqui Ó, dá pra comprar o Messi também aqui, ó O Messi também, né Mas Vamos embora aqui Plano de jogo Vamos ver aqui, ó Opa, né Vamos apertar aqui Ó, o Neymar já tá ali já Deixa eu ver Ó, de contratação Apertar aqui, pronto Tá aqui, ó Tá aqui, ó Os jogadores que nós compramos lá E o Neymar tá aqui, mano O Neymar Se mostram que cê é louco, tio Já tem o Neymar aqui também, ó Tá doido Tá pica, mano Cê tá maluco Então, mano Esse foi o vídeo Espero que você esteja gostado E também quero saber Quem vocês tiraram lá Foi o contratado O Neymar Ou o Messi Lendário Demorou Então, mano Até o próximo vídeo aí Fui Now the world Don't move To the beat